Sei muito bem dessa mina, ó benção noi já conhece Sei muito bem dessa mina, ó benção noi já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode... oruhaftinho oruhaftinho Ela pode, ela pode, ela pode Eu não me desistir Eu não me desistir E aí Ela pode, ela, 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 ela Pode ir a dizer se for E aí Eu sento em minha copa Foi muito bem dessa mina, a besta nós já conhece Ela fode, ela fode, ela fode, ela fode 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 Foi muito bem dessa mina, a besta nós já conhece Ela fode, ela fode, ela fode, ela fode 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 Ela fode, ela fode